Olá, meu nome é Jihad, sou professor de idiomas há 22 anos e autor de alguns livros didáticos para o ensino de inglês e árabe, entre eles o Fale Árabe em 20 Lições, que foi... Você acha que eu vou confundir eles por causa dos vídeos em inglês? Solte a língua. Tá, e o que você sugere? O quê? Está falando sério? Como eu estava dizendo, sou professor de idiomas há 22 anos, especificamente o inglês, que é minha área de formação, mas o que aconteceu foi que alguns amigos queriam aprender a falar e entender o árabe o mais rápido possível, me pediram algumas aulas, eu fiz o que a gente chama de transcrição fonética, ou seja, ensinar a falar e a entender sem usar a escrita daquele país, e uma coisa foi puxando a outra e assim nasceu o Fale Árabe em 20 Lições. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri